É mais um vídeo de Marcelo Games na área Com seu parceiro Icaro Jogando Free Fire Se inscreva no canal Pra ficar legal Nós traz mais jogos Pra jogar lá lá no Nessa semana galera Eu ensino vocês como Hackear O Dream League Galera Ei Icaro, fala aí Se inscreva no canal Deixa o like Ei Icaro, fala aí Meu amigo, fala aí Quem tu quer falar aí do vídeo Fala aí do vídeo aí Pra se inscrever no canal E deixar o like, fala aí Icaro Ei Icaro Icaro Não tá me ouvindo não Icaro Basta o volume Ei Icaro Basta o volume Eu tô gravando Icaro Ei gente, fala aí Pra deixar o like aí Vai seguir Tá bom E daqui vai tudo pro YouTube Icaro Nós tem que botar pra jogar Galera, nós somos noob Mas nós sabemos jogar Né Icaro Né Icaro Né Icaro Nós não tem roupinha de pró Né Icaro Né Icaro Nós somos do mesmo nível Sem roupa de pró Né Icaro Né Icaro Me responde Icaro Ai não tem nada não Já peguei todas as cordas aí Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe Uh, tô atirando O nome dele é o suricato De perna de galinha Quem tá atirando É o suricato Gente É um suricato Jumento Gente Quem é o suricato Que tá atirando Morri 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 Icaro Eu, Cadê o Cadê Não tem um cara, Marcelo Hã? Cadê ele Cachorro